A Rússia redesenhou os mapas oficiais para incluir a Crimea depois da anexação da península. Os Estados Unidos e a União Europeia não reconhecem a decisão de Moscou, mas isso não impediu o Kremlin de publicar que a Crimea é a região mais jovem da Rússia. Vários sites populares, incluindo o principal mecanismo de busca do país, o Yandex, também mudaram seus mapas. O buscador afirmou que vai alterar a forma como apresenta as notícias, com histórias sobre a Crimea dirigidas como fatos nacionais para os leitores baseados na Rússia. Mas o serviço do Yandex para usuários ucranianos continua mostrando a Crimea como parte da Ucrânia. Já a versão russa do Google mostra a Crimea com uma linha de fronteira pontilhada, utilizada para mostrar áreas em disputa.